Tudo bem com você Solange? Tá tudo bem, língua, 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 língua. Mas olha só, vamos topar tudo por dinheiro no palco, oi, mas olha só. Sim, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu ver. Olha só, olha só. Você já conhece o jogo? É a vovó, 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 vovócar de novo. Como é que é? Vovó, 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 vovócar de novo. São letras no geral do alfabeto? Sim, bico, 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 bico. Bico, 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 bico de jacarim. Vamos começar então, Solange, você pode ganhar prêmios sensacionais. Você pode falar a primeira letra? A. Que isso? Elas estão descontroladas. A. Que isso? Está com descontrolada o que ela demora. Vamos lá, letra A, menina. Olha só a letra A, Solange. Já ganhou a letra A, Solange, está feliz? Tô, 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 tô. Mas olha só, mas olha só. A. Só, menina, lá. Olha só, vamos para mais uma letra, Solange? Mais uma letra A. A. Temmos a letra A, menina? Olha só, vibra. Vibra, filha de uma... Vibra. Minha mãe não, minha mãe não é ser sagrada, eu tinha que tirar minha mãe não. Vibra, filha de um corpo! Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, já morreu. Mais uma letra, Solangeme. Letra, 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 letra. Ela gagueja a palavra, não gagueja a sílaba. Letra O, vamos ver se tem a letra O. Mais uma letra, Solangeme. Letra, 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 letra U. Letra U, letra U, Solangeme. Temos uma, Solangeme, vibra, vibra, cadela. Cadela, 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 cadela. É você, idiota. Mas o Silvio faz ou não faz? Olha a coisa, você tá gostando do Silvio, não é? Vai, olha, 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 olha. Vixe, misericórdia, eu tô empurrando. Eu me divirto. Próxima letra, Solangeme. N? Olha só a letra N, Solange, olha só. Que letra N, comemora, biscate. N, 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 N. Fala uma coisa olhando nos seus olhos. Delinha! Delinha. Olha pra mim. Cala. Olha no meus olhos. Olhe pra mim. Próxima letra, Solange. Qual a letra, Solange? Não tem a letra. Próxima letra, Solange. O mais uma letra? E, C. Sê? Temos sê de c******! Temos sê ou não temos? Que? 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 Que de queijo? Que de queijo? Que de queijo? Levanta o rabo da vaca e dá um beijo! Ai, que delícia, Solange! Vem pra cá! Ai, tá vendo? Vem pra sua letra, Solange! Letra, 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 letra... Vixe, Jesus! Me ajuda, Senhor da Glória! S! Temos a letra S? Já tinha que chegar a largar o cu. Como é que é? Largou o cu. Largou o cu. Pum! Ai, ela soltou pum! Ai, 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 mas eu tragava esse pum até umas horas! Ai, 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 queria beber esse peito na ponte! Ai, que delícia! Mas uma pra você ganhar o prêmio, você sabe que no final de tudo... Fê! Fê! Eu tô falando, piscate! Eu tô falando! Piscate, piscate, sua madrinha! Você sabe que no final de tudo, você comeu bosta? Começou! Começou essa sacanagem! Começou! Ela passou no rodízio de bosta! Mentira! Pede ali, pede ali, pede ali, pede ali! Pede ali, pede ali, pede ali, pede ali! Pede ali, pede ali, pede ali! Pede ali, pede ali, pede ali! Ai, 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 ai! Você peidou? Eu mesmo não, fez pede ali! Peidou de novo! Mentira, mentira, eu tô com o erro! Ai, pensa no cheiro de merda! Vai, vamos! Última letra! Fê! Fê! Fê não é fã! Fê não é letra! Fê não! Você tem cinco segundos, Solange! Falta uma letra, Solange! Cinco! Quatro! 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 Três! G! G! Olha só, suspenso e suspiro! Comembora, Solange! A hora que você lê a palavra, você ganha o prêmio! O que que você fez, Solange? É do Soqueira! Não, não, não! Não, não! Não! Ela ganhou! Não, não, não! O cheque no valor de dois mil reais! Tô passando pra mão dela! O cheque no valor de dois mil reais! Calma, calma que eu preciso entender! Da onde veio esses dois mil reais? Quem autorizou? Não, isso aqui é uma doação que ela tá ganhando, que ela acertou! Ela falou, eu sou quem, que ela falou, ela falou, isso foi ela que falou, não foi ninguém que falou! Eu sei, meu querido, mas olha só, por favor, vocês aqui que vão gravar depois! Olha só, Gui Santana, a Diego, todo mundo aqui! Eu sou quem ganhou! Vocês já ganharam dois mil reais, assim? Não, não ganhei nada! Olha só, tá ganhando... Eu não sou quem ganhou! Eu trabalho aqui há tanto tempo! Você nunca ganhei dois mil reais! Mas se eu nunca ganhei, por que que ela vai ganhar? Olha só a borrada! Não rasgue não! Já foi! Vai! Mas pra que que foi que foi dar o dinheiro? Oi? Pra que que foi que foi dar o cheque? Não, você... Ô, ô diretor! Éён τα Escobardjee, ela ganhou, po! Pô! Ela tá trabalhando com aquele Não, não, você pegou e rasgou. Foi uma doação que fizeram para ela, pô. A comissora doou R$ 2 mil para ela. Tu vai na tua brincadeira. É, mas por que não divide todo mundo R$ 2 mil? Não, não divide, não. Ela merece. Eu sei, mas todo mundo aqui quer. Não, não, não. Você não quer um pedacinho de R$ 2 mil, não? Sobrou um pedacinho, é isso, não. Eu tenho R$ 100. Você tem R$ 100 trocado aí? Não, eu também quero para vocês. Eu trabalho aqui, mas eu vou de domingo na praia, honestamente. E eu trabalho de segunda-feira lá na Bahia, de repórter de rua. Só Deus sabe o número 12, entendeu? Eu não sou queiga, 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 não. Você falou queiga e apontou para as meninas. Você tem inveja. Você, 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 você. Segunda? Amicioso, viu? Você não gosta de ver ninguém, ninguém para a frente, jogar fraca não. Você vai, pê, 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 pê se acontalhando a mim não. Vai, porque você falou segunda vez? Você esqueceu. Sai, sai, sai. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Ela vai, ela vai, tem medo. Sai daqui. Não se meta, não se meta. Que você, que você, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu colocar só a doce para você. Não é chamado! Uma doce! Eu tô avisando! Uma doce! Eu tô avisando! Toma! Toma! Puxa! Eu te falei assim! Eu tô vendo que faz nada! Você sabe que não me colocaram o cinto? E a calça tá caindo! E daí? Sai! Sai! Qual é a coisa que você vai fazer? Vamos fazer um jogo, se você acertar, você vai ganhar muitos prêmios! Vamos abrindo as letras e você vai ter que falar qual letra é! E você vai ter que... Sai! Peraí! Calma! Não vai fazer nada disso não! Você vai ter que acertar a letra e a palavra, correto? Tá bom! Você sabe que no final você pode até ganhar a casa! Eita! A calça do car... Oi! Eu nunca descivo ca... 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 chaceiro! Nem dojo! Vamos lá, Solange! Vamos abrir a primeira porta! Vai ganhar uma casa! Quem vai abrir primeiro? Você ou ela? Acho que ela pode falar uma letra e a gente abre aqui! Letra A! Vamos ver se tem a letra A! Vamos ver se tem a letra A! Abre! Vamos ver! Vamos ver se tem a letra A! Olha só! Tu merece, caramba! Tu merece! Vamos fazer uma operação de tirar a p*** dessa papada aqui! I! 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 Vamos ver se tem a letra A! Olha só! Letra A! Letra A! Letra A! Vamos ver se tem letra A! Olha só! Tu vai ganhar! Vamos ver a próxima letra que essa rapariga vai falar! Vamos ver! Qual que é a letra que você fala agora, Solange? Letra! 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 Oh! Caramba! Solange! Letra U! Letra U! Que rima com? U! U da B! Roda! 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 Solange! Silvio de merda que eu tô fazendo! Mas a proposta é boa! Vem aí! K, L, B! B de B! B de B! B, B, B de B! Não tem! Não tem! Mais uma letra, Solange! S! Letra S! Tá quase chegando! Ela vai ganhar! Que silvio que é isso que eu tô fazendo? Letra A! Letra A! B, C, D! Olha só! Ei, a letra D! E! A letra I! A paixada vai ganhar! G! G? G! Que letra que é essa, Jumento? Onde tem G? H! Tá com vontade de cagar, passa aí! Vamos ver outra letra! Outra letra! J, 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 J! Vamos ver se tem a letra J! Olha só! Vamos ver se tem a letra J! Mais pra cá! É pra ela sair fora de quadro? É pra tirar ela fora de quadro? As falões não, né? Ela continua aqui no quadro! Olha só! Já tem lá! G de gato! Será que tem G de gato? G de gato! Olha só! Rê! Rede! Rê! Rede! O que que é Rê? Rê! Rê! Rê de rato! R, Jumenta! R, Jumenta! Não é Rê! Mas jumenta é você, idiota! Será que tem? Estica, Solange, estica! Vai acertar! Estica! Agora pra baixo aqui! Rá! Tem a letra! Agora você tem que ler em voz alta! Já! 10 segundos! Senão vai perder! Justo! U! Já! U! U! Já! S! Já U! S! Não filhinha, pra você ler! Usei! Já usei! Já entendi! U! Usei! 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 Olha só! Olha só a droguinha, ganhou o que hoje? Não, não sei o que é que é não, não sei o que é que é não Ela merece ou não merece? Merece, caramba Mas o que que ela merece? O que que ela merece? O que que ela merece? Que p**** é essa, meu irmão? Olha aqui, caramba, olha aqui Olha só Ganhou uma lancheira Fazer lanche pra vender lá em Léo Olha só Depois de assumir que usa droga Ela ganhou Não sei, não, não sei, droga, droga Todo mundo já usou, isso faz parte Não sei, não, nunca 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 Isso é um segredo Língua de desistir, de saco Solange, fale uma letra, você já sabe a brincadeira Primeira letra da tela, Solange T, 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 T Hein? T! Olha só, T, comembro, Solange Uhuuu Comembroção falsa, hein? Só ganhar presente Um bolha, pelo amor de Deus, Carlinho Não atrapalha a cena, não Toda vez, tem que fazer com alegria Bora Depois que eu falo as coisas que eu sei, você não gosta Meu Deus do céu Bem mais forte Olha só, vamos lá Mais uma letra, Solange Mais uma letra lá Letra, letra, letra M, 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 M Não tem chocolate, não tem Letra M tem Olha só, letra E Uhuuu Letra, letra, letra M Uhuuu Muito bem Letra I Olha só, letra I Olha só, letra I Olha só que letra bonita Ei, glória a Deus Ei, sei, 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 sei Uhuuu 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 Eu fico cansado Mas não vai me empurrar, pelo amor de Deus Tá, 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 tá saindo de cena aqui, ó Ok Aqui, tá, tá, tá bom, né? Pode ir? Pode ir? Pode, meu irmão Por causa do corte? Obrigado aqui Não, 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 senhor Vê sua cara Qual é a próxima letra, Solange? Letra, letra, letra Rê Rê de rato Que nem ele aqui, rato, rato, rato Como é que é a letra? Rê de rato Rê de rato Você poderia falar o alfabeto pra mim? Vamos lá A, B, C, D, P, M Tô Vamos lá, olha só Olha só Olha só Aê, Solange Letra U Olha, Solange Aê, Solange Galera, galera, galera Tô torcendo pro ti, Solange Amarroia agora, agora, agora Sabe lá Aí, olha o que eu tô falando Ai, ai, ai Jó, 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 jota Jota, 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 eee Aê Letra, letra Vixe Jesus Cristo Letra para cá Você tá tapando a mulher, cão Todo é você Ninguém quer Vocês preferem ver lá na televisão ou satanás? Próxima letra, Solange B, B, B Letra B na terra, Solange Fala duas logo Duas, Solange Letra A Que mais? Que mais? E Tem a letra M? Vamos agora O chiqueira O, O O Letra O na tela Temos a letra O Ai Que mais? Não 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 Tem que ler Tem que ler Tem que ler, senão não ganha Não, não, não roubei, não! Já roubei o tom, não! Ela ganhou! É você, galera! No rosto da menina, no rosto da menina! Abre, abre, abre! Micro-onda! Olha só, Micro-onda, Solange! Olha só, Solange! A batedeira, Solange, a batedeira! A batedeira! Falou que tava na casa do tonto! Falou que tava tudo na casa do tonto!